O mito do signo de Gêmeos Certa vez Zeus, o rei dos deuses, se apaixonou por uma rainha na terra. Ele se disfarçou de um grande cisne e teve relações com ela. Dessa relação nasceram quatro filhos, dois meninos e duas meninas. Desses dois, haviam o Castor e o Pollux. O Pollux era imortal e o Castor era mortal. Eles eram inseparáveis e se tornaram grandes heróis. Viraram defensores, principalmente dos jovens. Certa vez, eles se apaixonaram por duas irmãs e raptaram elas. Os noivos dessas irmãs seguiram atrás deles e houve uma batalha. Na batalha, o irmão que era mortal, no momento de distração, foi transpassado por uma lança. E o irmão que era imortal, em desespero, começou a aclamar a Zeus que tirasse a vida dele e desse para o irmão. E Zeus assim o fez. O outro irmão reganhou a vida, mas assim que ele ficou saudável de volta, o outro irmão começou a morrer. E assim eles foram destinados a sempre estarem trocando de posição. Um morrendo e o outro voltando à vida. E então eles foram transformados na constelação de gêmeos. E eles sempre se encontram no momento da transição. Um deles era mais ligado à terra e o outro era mais ligado à mente, ao ar. Nesse mito, a gente vê a questão da dualidade. De quando duas entidades diferentes se unem e cada uma se volta para um lado, um para a terra e o outro para o ar. E da dualidade que existe em tudo, em tudo que existe. Também fala da relação do signo de gêmeos com os jovens, quando os dois gêmeos eram protetores dos jovens. E fica por aí. O mito do signo de gêmeos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like, se inscreve no canal. E acompanhe o canal, porque a gente tem previsões pela astrologia horária e outras curiosidades dos signos. Ok? Um forte abraço e até a próxima.